MÚSICA 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 Salva de Palmas E Ele merece, irmãos, porque não somente faz maravilha em nós, mas nos ensina a caminhar, a tomar as decisões certas, e aí é difícil a gente tropeçar por mais que o inimigo tente estando na palavra de Deus jamais tropeçaremos vamos ficar firmes naquilo que Deus tem nos ensinado vamos para o livro de Salmos agora o Salmo é o número 16 e o versículo é o 8, é um segredo para você ter Deus ao seu lado para lhe guardar, para poder lhe dar vitória, para impedir você de cair, porque tentação vem para todo mundo que está vivo, e quando nós menos esperamos, surge aquela oportunidade maligna e nós temos que estar bem ligados com Deus, para não assumirmos não aceitarmos, porque não é pecado ser tentado mas é pecado produzir tentação para si e aceitar a tentação então nós não produzimos tentação nós rejeitamos as tentações aqui o salmista disse o seguinte, quem é esse salmista aqui? esse é o rei Davi Davi, por que você tinha muito sucesso na vida? ele diz assim tenho posto o Senhor continuamente diante de mim pegou a palavra? continuamente não é de vez em quando não o dia todo tudo que Davi ia fazer ele pensava aquilo que Deus tinha falado na hora que você pensa na palavra de Deus você põe o Senhor diante de você porque o Senhor é a palavra a palavra é o Senhor então você pegou a palavra e colocou na sua alma Deus está diante de você olhando para ele você entende o certo e o errado a coisa pode ter sido muito bem fabricada no inferno tem todo 99% de aparência de santidade mas se olhou você viu o 1% errado e disse, eu não quero isso não é para mim mas o que eu tenho que fazer? é colocar o Senhor que é pegar a palavra e colocar diante de você em tudo vem a oportunidade eu faço diz a Bíblia Sagrada que peca quem é precipitado você quer? deixa eu pensar um pouquinho vou orar a Deus e Deus vai mostrar então aquilo que o diabo fez que fez com Jesus veio e ofereceu toda a glória do mundo as riquezas do mundo e Jesus disse para ele que estava escrito que só Deus se adora e só Deus se presta culto e o Senhor não se dobrou diante dele é assim que nós temos que ser não apressados para tomar decisões por nossa inspiração mas apressados para buscar a palavra e colocar diante de nós quanto mais apressado você foi colocar a palavra menos chance você tem de errar porque você olha para ela medita parece que ela fala você entende? ah, esse aqui é desse jeito a mim não interessa vem gente com uma situação e cada vendedor tem um jeito de falar que envolve a gente e a gente vai toma posse fica firme o inimigo perde a batalha então o segredo é colocar o Senhor sempre diante de você claro que você tem necessidades como todo mundo tem Deus nos fez pessoas com necessidades imagine se você não toma café vamos dizer que amanhã não almoça não toma café à tarde e à noite você já está um bagaço no outro dia então precisamos estar alimentando mas isso é do pão material e do pão espiritual Jesus disse que não só do pão material viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus mas tem cristão que passa dias às vezes meses às vezes anos sem abrir a palavra louco você está na sua mocidade está no esplendor da sua força mas isso vai passar se você não se preparar agora os maus dias chegarão e você não vai conseguir então nós temos que assumir em nome de Jesus o nosso lugar e Deus vai nos abençoar tem o poço coloque em qualquer situação tem uma proposta tem uma oferta você sentir uma tentação Deus o que eu faço aqui a palavra vai pensando e Deus então revela para você e você é abençoado aí ele diz assim por isso que ele está à minha mão direita ah você é um privilegiado não eu sou uma pessoa normal o normal é ter Deus à sua mão direita ele não fez ninguém privilegiado ele fala que nós temos que tratar todo mundo igual equidade é a direção dele tratamento igual para todos e ele não vai ter equidade vai olhar para uma pessoa só porque tem uma cara bonitinha ou muito feinha não importa ele não vai olhar e vai privilegiar essa pessoa não o privilégio é para todo mundo se alguém conseguiu todos podem conseguir e quanto mais a pessoa ensinar isso melhor ela vai viver porque ela vai usufruir Deus diz que não se pode fechar a boca do boi que debulha então se eu estou debulhando para você estou buscando a palavra de Deus eu vou viver bem o pregador que não faz isso ele vai viver mal então eu quero viver bem eu vou sempre orar Deus eu quero uma palavra nova uma palavra poderosa e às vezes antiga eu já preguei isso aqui nessa igreja já uma ou duas vezes mas essa palavra é cumpre o que Jesus disse a boa dona de casa ela tira do seu tesouro coisas novas e velhas então tem coisas velhas que precisam ser remeditadas reensinadas para que? para que as pessoas despertem por isso ele está sempre a minha mão direita é ele que me dá o sucesso Davi está dizendo ele que faz eu entrar nas guerras e voltar para casa muitos entram e não voltam e nós estamos na guerra espiritual contra os principados potestades os príncipes das trevas desses séculos e os espirituais da maldade quer você queira ou não creia ou não porque está escrito na Bíblia a nossa luta não é contra a carne e o sangue é contra os principados as potestades os príncipes das trevas desse século e as horas espirituais da maldade que vem por poder nos tirar da presença de Deus para colocar marido contra mulher mulher contra marido não vocês se casaram para viver bem unidos serem felizes usufruir da vida aí fica um pensando noutra ela pensando noutro isso não pode ser adultério nós temos que parar com isso nós temos que ser pessoas que colocam sempre diante de nós o Senhor Deus vem a pessoa não vai ter condição vai 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 tem uma irmã em Curitiba já está com quase 40 e casada com um pastor muito casal muito boa gente e ela então vendo a gente falar de coisa boa missionário vou fazer uma faculdade vai aí ela se inscreveu numa já estava com um semestre eu falei você acha que o seu caso é direito eu falei mas agora comecei mas agora que hora que mudar porque depois você fizer 4, 5 anos vai fazer a outra você não vai vai dizer já estou cansada ela foi e mudou aí a caixa econômica abriu um estágio e só tinha 4 vagas para estagiário e ela então se inscreveu gente nova que tem a mente mais rápida quem passou foi ela e mais 3 foram 4 vagas ou 3 vagas e mais 2 então eu vejo como é que está missionário eu estou aprendendo demais eu estou saneando os processos mas vai fundo para você ser uma boa advogada porque senão você vai ser uma má advogada aquilo ali é uma aula que você está tendo o professor ali é o advogado e não você não fez bem é assim que faz é assim você vai ser uma pessoa boa tem gente que chega aos 40 eu não perdi a vida não você pode começar a vida hoje é o primeiro dia do resto da sua vida o que eu faço coloco o senhor diante dos seus olhos e vai e vai e Deus vai lhe abençoar em nome de Cristo quando surgiu o ginásio na minha cidade lá só tinha o primário eu era menino lá por 7, 8 anos eu tinha um primo que era o alfaiate da cidade e ele foi para o ginásio o pessoal ria mas é Newton o nome dele eu não sei se está vivo espero que esteja não ouvir má notícia que ele tenha partido gente boa e ele então foi o pessoal rindo aí abriram o apósito do ginásio que era o segundo o segundo grau mas só que só abriram para normalista ele era o único homem no meio das moças se formou no segundo grau fez faculdade a vida dele mudou e o filho dele até médico e tudo quando eu fui pregar no norte do Espírito Santo ele estava morando lá me recebeu na casa dele família lega abençoada e eu fiquei olhando como é que muda quando a pessoa é inteligente podia ter continuado alfaiate lá na cidade a vida mudou alfaiate não quer dizer nada não só conta alfaiate nós precisamos até se você tem um bom alfaiate que não é careiro você vai avisa para nós que a gente precisa hoje em dia quem usa terno é advogado e pastor advogado só quando vai ao tribunal pastor é quase toda hora e nas campanhas eu faço sem terno principalmente em lugar quente mas assim na hora na igreja acho que é mais bonito ficar de terno falando é melhor assim do que chegar aqui de camisa aberta blusão eu penso que é melhor não estou julgando quem faça isso estou falando que aqui eu prefiro e há programas também que eu faço quer dizer não é programa como show da fé que é vou dizer é a locomotiva que está arrastando o Brasil para levar para o céu e graças a Deus que estamos conseguindo bendito seja o Senhor voltando aqui porque a gente vai saindo né e mais não podemos sair tenho posto o Senhor continuamente diante de mim o que Deus está falando me coloque continuamente diante de você você vai ver o que eu vou fazer por isso ele está a minha mão direita eu vou estar a sua mão direita eu vou ser a sua força eu vou ser o seu protetor o seu guarda aí o David disse nunca vacilarei acabou a vacilação pessoal você de vez em quando vacila e chora mas Deus coloca ele diante de você tudo que eu vou fazer ore que ele vai orientar você amém vamos ver agora uma pessoa contar de bênção que ocorreu lá em Belo Horizonte por favor coloca esse mineiro ou mineira eu não sei quem é a pessoa por que o senhor estava na cadeira de roda? é porque ele não estava podendo andar a filha o que que diz? é filha? é ela lebrou a cabeça do fêmur a cabeça do fêmur aí não podia andar isso não podia mas ela andou agora andou então graule a Deus por isso só não andava nada? nada então dá um passeio aqui agora em nome de Jesus eu quero ver irmão esse é motivo de se alegrar irmão olha só irmão é isso que Jesus promete e ela vai fazendo todo dia daqui um dia está fazendo a vida normal que tinha antes glória a Deus por isso agora eu vou entrar numa outra mensagem que eu estou dando duas mensagens por dia e essa é em Malaquias capítulo 3 aquele capítulo do dízimo nós não estamos falando de dízimo hoje estamos falando de coisas sérias tão sérias quanto dízimo e que se nós não aprendermos não vamos viver bem aqui em Malaquias 3 o versículo é o 5 que nós estamos falando já falei três programas daqui e cada programa eu adianto mais um pouco ele tem mais lições para nós o profeta Malaquias é o último profeta do Velho Testamento aí passaram quatrocentos anos de silêncio sabe o que é quatrocentos anos pessoal quase a história do Brasil sem Deus falar esse aqui parou depois já veio com Jesus aí diz o seguinte e chegar-me-ei a vós para juízo Deus está avisando que tem época ele chega para julgamento ah missionário por que que não deixa isso para a eternidade não nem pensa nisso quando a pessoa erra e é descoberta ela não quer contar ela é uma felizarda porque se ela morrer com aquele erro ela não vai para o céu de jeito algum quem morre no erro continua no erro então se foi descoberto tem gente que não quer confessar não está agindo bem se morrer com o pecado escondido não vai ser especial não ninguém é especial tratamento igual para todo mundo vai ter problemas aí o Senhor Deus então diz assim chegar-me-ei a vós para juízo para julgamento e olha o que ele fala e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e vai continuando ele além de juiz vai ser uma testemunha veloz não lerda ele vai ser uma testemunha bem veloz para mostrar a verdade então a gente tem que prestar atenção contra os feiticeiros não é só isso que pratica o feitiçaria não eu expliquei aqui não é só aquele que invoca o demônio não é pessoas às vezes até o pregador ele está usando poderes que não o poder de Deus então vem uma inspiração ele acha que é de Deus e fala e faz doutrina daquilo mas não é de Deus qual é a diferença missionário? está em Isaías 8 e 20 o que está dizendo aqui a palavra do Senhor? isso aqui é norma pessoal ele fala assim há lei e há o testemunho duas coisas importantes qualquer coisa que veio você tem que ir para a palavra que é a lei e há um testemunho que ela fala ao seu coração se não falarem se eles não falarem segundo esta palavra esta direção que tem que ser de acordo com a lei com o testemunho do Espírito Santo nunca verão a alva ou seja não tem luz neles mas aí o pregador acha que é bonito e pregador gosta de igreja superlotada ele acha que é o tal e isso não você é o tal quando você está sendo usado por Deus a congregação pode ser pequena quando eu fui curado à vista não tinha mais do que 30 pessoas na reunião ali estava Deus então não importa o tamanho podia ser 30 mil pessoas e 29 mil em 1999 não estava nem ligado mas eu estava ligado e o pastor estava então Deus me curou não importa quem está do lado não importa o que está acontecendo você pega porque aí Deus abençoa então a lei é o testemunho se não falarem desse jeito não há luz voltando agora ao Malaquias aqui ele seria uma testemunha veloz, rápida que chega e fala a verdade a pessoa pega até pega de improviso assim não sabe nem quem vai falar e o que mais? isso é da parte espiritual então ele está usando um poder que não é o poder de Deus é feitiçaria outra palavra segunda coisa e quanto os adúlteros aí nós vimos que o adultério é a pior coisa que acontece na vida de uma pessoa seja o homem ou a mulher aconteceu manchou porque a Bíblia diz que o homem e a mulher ambos deixam pai e mãe e se unem em casamento não tem nenhum erro em casamento enquanto os dois viverem o casamento permanece o dia que um morrer a outra parte se quiser está ali para casar eu vou trair o ex? não acabou o casamento acabou com a morte e lá no céu como vai ser? no céu não vai ter casamento lá nós vamos viver como anjos não se casa nem se dá em casamento isso é para que? a pessoa tem necessidade é de Deus a pessoa tem os requisitos ali aí pode casar deixando-nos ser feliz mas se fica no tico-tico no fubá vai aqui vai ali irmãozinho está errado é adultério e os adultos não vão herdar o reino de Deus então tem que parar mas aqui a palavra ela inclui mais coisa fornicação é o solteiro a solteira o viúvo a viúva que resolvem ter casos não pode está fornicando os fornicários ou fornicadores vão provar a segunda morte em Apocalipse 21 8 então não pode fazer mas a fornicação não é só completa não ela quando envolve certas carícias que não podem então a pessoa está também é errado e a palavra é veloz ele disse não vou retardar Deus tem uma velocidade tremenda e pega você de surpresa é realmente está acontecendo não deixa acontecer se aconteceu se arrependa para Deus poder lhe abençoar aí ele passa a falar agora contos que juram falsamente Deus detesta isso jurar e empenhar a palavra não está mandando você jurar não eu quando era pequeno era um negócio assim você jura por Deus eu vou jurar por Deus eu sou homem eu tenho a minha palavra menino mas já falava isso porque eu conhecia a Bíblia Sagrada Jesus disse não jurei isso quer dizer mas você tem que dar a palavra seja o vosso falar sim, sim é sim então é sim é não então é não não fica em cima do murão que não é agradar os olhados que isso é errado não, nesse caso é que você está errado segundo a Bíblia é isso, isso, isso e você então é abençoado nós temos que pegar o que Deus está falando e quando tem uma mancha Deus não pode operar você está orando e Deus não responde você está orando e Deus não responde porque tem algo Deus me mostra eu tenho que me arrepender disso ou então falta de conhecimento aí quando você pega o que está faltando aqui que é você crer assumir uma posição orar e crer porque com Deus não se brinca pessoal não pode se brincar com Deus se ele diz que nós fomos curados nós fomos curados mas nós temos que entrar na presença dele é o que nós estamos fazendo agora trazendo você aí oramos em seguida nós cremos claro que o inimigo vai fazer tudo os sintomas parece que aumentaram é só parece você está amarrado que eu já decidi e aí você recebe a benção de Deus muitas vezes você nem precisa orar você simplesmente acorda para a verdade toma uma decisão e o mal vai embora continuando aqui agora que juram falsamente salmo 15 fala sobre isso dessas pessoas o salmo 24 fala quase igual também quem escreveu o salmo 15 de novo o rei Davi que disse o seguinte aqui versículo 4 é bom ler o salmo eu quero pegar o 4 no finalzinho a última frase mesmo que jure com dano seu não mude você empenhou a palavra ah mas eu vou tomar prejuízo eu vou desfazer não seja mineiro pessoal lá em Minas que tem esse negócio ô João ontem eu falei que eu vendi minha casinha para você nós estamos para você nós estamos foi quanto João 200 é isso mesmo pois é eu cheguei em casa falei para a mulher pensei até que eu estava errado hum a mulher disse que vai me deixar eu sou muito bobo está muito barato então João eu vou te pedir por favor não quebra o meu casamento não me perdoe vamos desfazer o negócio e o João vai e desfaz o negócio ele sai todo rindo você quer vender por quanto? está fechado no outro dia ele volta que a mulher realmente vai deixar é um jeito mineiro você tem que perguntar está fechado então vamos assinar um documento aqui agora vamos lá no cartório já dá a entrada que se não depois você não faz e eu já tive experiência com mineiro exatamente como estou falando tive com capixaba também veio fazer negócio com a irmã mas contou e só foi rapaz você capixaba como eu você está agindo com mineiro vamos rasgar esse negócio agora rasga e rasga aqui acabou esquece e tal é desse jeito acho que tomou prejuízo é o que ele queria era o valor mas ele pensa que pode aumentar um pouquinho ele quer segurar mais um pouco entende que nunca vende então nunca nunca apurou o lucro para comprar mais e ter mais lucro fica sempre segurando ali que amanhã pode estar melhor você vê a coisa quando fizer se empenhou a palavra esqueça o negócio que eu não tenho nada com o seu negócio eu tenho com a palavra de Deus empenhou a palavra está bem claro aqui no final mesmo que jure com dano seu não muda porque Deus vai mostrar que você estava agindo como malandro tudo na vida tem que ter se a pessoa está em dúvida você está em dúvida então vamos desfazer o negócio porque é o seu próprio bem também você não vai bancar o durão a pessoa não quer não quer a coisa boa é quando os dois ficam satisfeitos o daqui vendeu o que comprou e sempre tem compra e venda aí mas Deus não quer que exista essa coisa e ele está dizendo que serão uma testemunha veloz contra essa pessoa que muda o seu trato não pode você tratou contratou uma pessoa vou te pagar tanto você faz a conta porque tem os encargos sociais e tal depois vai dizer não temos que abaixar um pouco não não faça isso primeiro examine dê o direito de quem tem mas também não seja bobo que tem gente que é mais esperto que os outros não existe ninguém esperto você percebe no espírito da pessoa se ela está sendo honesta ou não e no julgamento final como é que vai ser meu irmãozinho a pessoa vai vomitar tem dois julgamentos não sei se você sabe disso tem o julgamento dos perdidos que é o juiz eterno eles vão passar por perdido a maioria para receber a sentença condenatória rejeitou Jesus não quis mas nós os cristãos vamos ter julgamento também e é coisa séria para nós missionário Jesus disse que quem crê nele passou da morte para a vida mas depois que passou para a vida o que ele fez passou a agir igual no passado leia comigo aqui agora segundo aos coríntios 5.10 vai ter esse julgamento ou não vai ter não sei talvez eu esteja falando coisa aqui que não seja verdade aí você me ajuda não não vai ter não mas se eu estiver falando certo você se emende tá tá escrito assim porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo todos é todos são todos irmãos que tiver no erro passou da morte para a vida e continuou mas como é que eu faço missionário se uma hora tem um deslize confessa a Deus procure a pessoa contra quem você errou e confesse peça o perdão Jesus falou disso enquanto você está a caminho para que ela não te entregue ao oficial de justiça e te leva ao juiz o juiz manda colocar você na cadeia então você errou acerte para que você não vá ao tribunal de Cristo mas todos iremos mas lá não seja penado e o que vai acontecer lá vamos ver direitinho para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo da língua dos olhos das mãos das decisões vai receber ou bem ou mal se foi bem vai ser recompensado praticou a justiça praticou o juízo mas se for mal vai ser apenado mas eu vou para o inferno Jesus falou de açoites diz que vai ser açoitado eu não sei como é que são esses açoites desculpa eu não tenho essa luz para te falar mas eu estou falando que diz a Bíblia então você aceitou Jesus você não vai mais para o tribunal da eternidade você saiu dele passou da morte para a vida mas na vida Deus espera que você seja certo de vez em quando descobre-se cristãos que estão agindo errado voltem correndo não prossigam é tão bonito a pessoa confessar me dê uma oportunidade eu quero melhorar melhore e vai viver com Cristo de novo colocando ele diante de você e ele vai estar sempre a sua mão direita e você não vai ser confundido não vai ser enganado não vai ser envergonhado você sempre será uma pessoa vitoriosa é o que Deus está falando então a lição de hoje agora é não jurar falsamente e graças a Deus que Deus vai nos ajudar vamos agora ver o que aconteceu numa campanha minha que ontem nós vimos uma parte essa campanha foi feita lá em Nova Iguaçu num bairro chamado quilômetro 32 é antiga Rio São Paulo que muita gente está com idade aqui quando ia para o Rio passar por ela que era difícil estradinha apertada mão dupla e muito carro e tal ali ficou um bairro um daquelas da parte da estrada e ali eu estive que Deus abençoou bastante vamos ao KM 32 em nome de Jesus na nossa igreja no quilômetro 32 em Nova Iguaçu vemos uma manhã abençoada e tem gente só vive tropeçando na vida mas não acorda é problema hoje problema amanhã problema depois da manhã foi problema ontem anteontem o ano passado a vida toda nós temos que acordar meu irmão até que seja destruído está escrito é o inimigo está tocando em você converta-se a Jesus entregue a sua vida a Ele consagre a sua vida e você vai ver como é que você vai ser uma pessoa abençoadíssima quem serve a Deus prove e vê que Ele é bom como o seu Josué que estava extremamente emocionado com o que Jesus fez vários anos de missionário o Cid tem de Nietzsche eu não podia levantar o braço emocionado não é pra menos pessoal o homem quando chora o negócio é sério irmão vocês mulheres choram fácil mas nós não o homem quando chora é Deus operando irmão conseguiu há quantos anos cinco anos até que altura você conseguia a toca a passou está usando um tocador aqui já tem emprego já Josué até que altura você levantava o braço antes só assim o direito levantava normal normal pra tomar banho era difícil até tinha momentos que era difícil é difícil como é que você não faz nada você quer lavar as costas não dá amanhã tá noite, madrugada dói demais dói demais Josué dá um tapa no demônio levanta os dois agora aleluia 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 como é lindo ver Jesus no meio do povo agora ele cura desde o alto da cabeça até a planta dos pés eu era uma dor aqui no pescoço igual a ela e as pernas travando eu vim sem poder andar como é que você vai ver andando pra cá imita como é que eu quero ver assim vai no corredor aqui vai segurando a irmã ainda agora vai sozinha aí pessoal oh glória a Deus ah Jesus poxa Bacia há dez anos porque eu não conseguia fazer isso há dez anos e pra andar como é que é e andava assim eu já cheguei até a andar de moleta eu firmei o pensamento no Senhor e larguei a moleta mas só que eu andava assim meio patinha sim então andando mal sem ser patinha que agora vai vai oh glória a Deus que bonito e esse casal também emociona a todos eu tinha problema nesse joelho falta de cartilagem no joelho direito e agora já estou conseguindo andar legal e o joelho esquerdo uma artrose como é que a senhora andava com esses dois males aí eu tinha que ter ajuda do meu esposo cadê o esposo aqui vai aqui mostra no corredor pra todo mundo ver como é que a senhora andava com ele vai no esposo tava assim tremendo tremendo agora solta fala assim como é que é o nome dele teu esposo Chico Chico? é Francisco é Chico é Chico Chiquinho meu amor meu amor muito obrigado muito obrigado já posso andar sozinho já posso andar sozinho então anda anda aí pessoal alegria do Chico aqui pessoal vamos dar a volta vem cá Chico muito bom ficou linda né ficou linda ficou linda irmã sabendo aleluia dá uma curritinha aqui agora no corredor e a Demilde está correndo o Chico não tem onde guardar alegria pessoal não tem mais que guardar Demilde agora você vai ser a melhor esposa pronto Deus abençoe ó glória essa alegria é a que não acaba é a alegria que vem dos céus vamos ficar de pé que eu quero orar para você se alegrar também agora aqui meu irmão o Deus que estava lá no KM 32 está aqui na São João 791 está na sua casa está no hospital que você está internado agora curva a cabeça e fecha os olhos pai eu entro em oração em favor dessas pessoas que aqui vieram e que vão exercer a fé agora pessoas que tem problemas ó Deus de coordenação motora pessoas que estão com problema na memória esquecendo tudo pessoas que estão com problema nos braços nas pernas no joelho ó Deus nas juntas todas e que agora querem a cura tem outros problemas pois a minha fé se liga a fé dessas pessoas e eu amarro toda a força do inimigo e digo agora você vai sair você vai bater em retirada você vai deixar essa pessoa livre agora é uma ordem saia com a sua dor saia com o seu problema em nome de Jesus olha para mim sem ter medo faça o que você não podia fazer que Deus operou eu não podia levantar o braço eu estava igual a mulher do Chico lá então pode fazer em nome de Jesus não podia pôr nas costas coloca faz tudo que você não podia fazer agora eu não podia mexer o pescoço mexa procure a dor agora e veja que Deus curou não podia levantar o joelho faz agora o que você não podia fazer em nome de Cristo deixa eu contar não quero entrevistar ninguém que o tempo não dá quantos de vocês foram abençoados agora livre da dor de qualquer problema só levanta a mão que eu quero contar em nome de Jesus levanta a mão assim desse lado aqui um, dois, três quem mais? aqui quatro, cinco é bom balançar a mão que eu vejo seis pessoas isso desse lado aqui sete, oito, nove, dez quem mais? onze, doze doze pessoas desse lado aqui treze, quatorze, quinze dezesseis mais alguém dezessete dezoito dezenove oh glória a Deus na galeria vinte oh graças a Deus senta um pouquinho para não atrapalhar o culto porque nós vamos ainda orar com você daqui a pouco agora foi para você ver que a fé produz e daqui a pouquinho vai produzir mais em nome do Senhor Jesus nós temos uma novela da vida real muito importante eu queria que você prestasse atenção porque ela também tem lições para dar para você o testemunho também é um bom professor maestro, por favor em dois mil e dezessete Oswaldo descobre um câncer de pele na orelha direita e passa por uma cirurgia fez a cirurgia normal em dois mil e dezessete acharam que estava tudo certo mas na realidade começou ainda eu senti alguma coisa então ficou alguma coisinha alguma raiz e foi multiplicando nós procuramos um médico de Bragança que colocou gelo seco a primeira médica passou um monte de pomadinha não adiantou e fomos vários médicos e foi ficando aquela tipo uma perida com casca depois de três anos eu consegui fazer a segunda cirurgia já na Unicamp puxaram o que dava mas ele não não fechava mesmo né aí a médica falou pra mim falou nós vamos passar uma pomadinha e você nós vamos colocar um tampão e você toma muito cuidado não pegar poeira porque se pegar uma bactéria aí vai complicar muito botamos pra casa com tampão né com tampão na orelha e ficamos cuidando em casa a orelha dele ficou um buraco né ficou um aberto e segundo o médico não fechava por ser cartilagem que então necessitaria de uma nova cirurgia e ele examinou e ele falou olha o jeito que tá aí não tem jeito ele falou tem que fazer um enxerto porque aí é cartilagem cartilagem não fecha então esse enxerto é tirado com a pele do pescoço e é enxertado mas nem sempre tem o êxito porque às vezes pode dar rejeição uma coisa não ficar perfeito ele falou olha o jeito que tá nós vamos marcar o mais rápido possível em 14 dias pra mim retornar pra fazer a cirurgia eu falei com ele que Deus era poderoso pra fazer mais do que nós pedimos mais do que nós imaginamos o missionário R.R. Soares fala sempre pra pessoa ter fé acreditar me tornei patrocinador após esse momento eu venho recebendo recebi várias bênçãos o missionário sempre falou olha se você não sente no seu coração não seja eu senti Oswaldo colhe os frutos de ser um patrocinador da obra há muitos anos e em setembro de 2020 ele prova mais uma vez da fidelidade de Deus passou os 14 dias fui lá pra fazer a cirurgia toquinha tudo certinho aí antes de começar a cirurgia eu pedi a Deus pra que Deus fizesse o melhor eu falei coloco em vossas mãos pra dirigir orientar as mãos do médico pra que faça uma boa cirurgia e só fazer o melhor pedi pra ele aí quando o médico tirou o tampão pra fazer a cirurgia ele espantou falou não não é possível ele falou já fechou o que eu tinha que fazer é você já fez por mim aí eu falei não eu não quem fez foi Deus eu pedi pra ele fazer o melhor esperando na sala de espera e quando ele voltou eu achei que fosse remarcar a cirurgia porque voltou logo também me chamaram logo né logo não precisava mais fazer cirurgia e realmente Deus fez além daquilo que a gente esperava fez além das nossas expectativas jamais esperava de que isso pudesse acontecer eu pensei só que ele iria ter um bom êxito na cirurgia somente não operou e fechou totalmente tá perfeito a orelha tá como praticamente como de de nascença perfeita Deus sempre fez o melhor sempre me abençoou então ele jamais me abandonou irmãos examinando o que aconteceu com Oswaldo aí ele colocou o senhor diante dele faça o melhor Deus tava com um buraco na orelha tinha tirado e eu fazia o enxerto ali tirado a pele do pescoço mas não foi preciso quando a gente ora irmão é não abrir e fechar de olhos ele foi na hora de fazer a cirurgia tem pessoas que cada hora às vezes não tem fé na hora o bom é quando você sente você tá na casa de Deus quando eu fui curado das vistas aos 20 anos a reunião não tinha mais do que 30 pessoas não era da minha igreja eu já vim da minha igreja numa reunião de oração mas sentindo o coração dei sinal para onde soltou atravessei a pista entrei na igreja o culto começava às sete e meia da noite era nove e quinze tava uma hora e quarenta e cinco o pastor só cantando ali os obreiros cantando esperando que eu chegasse só pode quando eu pisei ele ficou de pé vamos ouvir a palavra de Deus não pregou cinco minutos mas foi o que eu precisava orou e eu senti o vento passar e nunca mais tô com setenta e quatro agora pra setenta e cinco enxergo normal letrinha pequena e tudo e graças a Deus por isso por que que isso aconteceu? porque eu coloquei o senhor diante de mim quatro meses ali dizendo Deus tá escrito aqui eu quero essa confirmação e se eu não faço? irmãos Deus é bom Deus é bom pessoal Deus faz eu gostei daquele outro senhor parece locutor de FM aquela voz firme ali falando e disse deu a mensagem certa pra ele seja uma pessoa assim um mensageiro das boas notícias o Oswaldo disse eu senti de patrocinar eu falo sempre se você não sente não venha mas se sente não vem você tá no erro porque Deus escolheu você você tá sendo um filho de Deus ausente tem que ser presente irmão naquele compromisso que ele colocou e não tenha medo porque ele dá semente o que semeia se ele não semear comer a semente não vai ter nada aí ele dá o pão pra pessoa comer e depois aumenta a sementeira e multiplica os frutos da justiça a resposta da oração eu vou pegar aqui aqui a maioria já é patrocinadora então você pega e preenche você que tem a chamada preenche todos os dados que eu preciso e aqui põe o pedido de oração que você precisa que eu ore pode ser o casamento que acabou tá acabando pode ser uma soltorice uma viúveis o que precisa você vai fazer isso pra poder cumprir o chamado de Deus e deixa que eu oro e Deus vai orientar você em nome do Senhor mas não seja apressado seja uma pessoa que realmente sabe o que tá fazendo eu não quero ninguém enganado Deus não precisa pessoal então a mentirinha acabou tudo forçação de barra acabou Deus trabalha é na luz é na verdade e o rei Davi disse que na tua luz veremos a luz então é na luz de Deus que a gente consegue ver a luz se não tiver a luz de Deus você nunca verá a luz então eu tô falando agora pra pregador que às vezes deixa o diabo usar numa mentirinha não precisa se Deus quer você lá no auge ele vai saber vai fazer tudo pra você chegar lá em cima e você continuar lá em cima em nome de Jesus e enquanto eles estão pegando e escrevendo coloca o momento das missões olha como estão lindas as missões por favor a África do Sul é uma das nações em que as missões são muito frutíferas local em que Deus derrama bênção sem medidas como na vida da irmã Frida qual o seu nome? Frida Frida tinha uma coisa bloqueando meus ouvidos enquanto o senhor estava lendo a Bíblia eu não conseguia ouvir é por isso que quando eu perguntei quem estava dormindo para dizer amém a senhora respondeu amém? ah isso eu não conseguia ouvir direito mas agora eu posso ouvir cada palavra que o senhor está falando há quanto tempo o seu ouvido estava bloqueado? por um longo tempo dois anos cinco ou dez anos? um bom tempo cerca de três anos sim por três anos então a senhora veio nesta condição esta manhã? sim eu me sinto muito melhor eu posso ouvir você não conseguia ouvir cinquenta por cento trinta por cento? pouco eu nem ouvi quando o senhor leu os versículos da Bíblia eu tinha que perguntar a senhora ao meu lado todas as vezes qual o capítulo? qual o versículo? então a senhora garante que agora pode ouvir? sim agora eu posso ouvir então tape o ouvido direito só um minuto por favor tape o ouvido direito por favor porque agora vou lhe fazer uma pergunta meu nome é Frida eu tenho 75 anos de idade eu tenho apenas uma filha eu tenho apenas uma neta chamei aleluia vamos aplaudir ao senhor Jesus o trabalhar do senhor Deus é algo maravilhoso de se ver que bom podermos contemplar as colheitas desta terra tão fértil ver outras pessoas sendo alcançadas lugares que não chegariam a palavra e ver que elas vão ter a oportunidade de serem curadas serem libertas terem vidas restauradas é uma alegria muito grande o missionário através da mensagem que ele todos os dias ele está colocando alcançam vidas que poderiam até nesse momento estar sendo ceifadas falo pra todo mundo seja o patrocinador que é uma grande bênção sim para alcançar outras vidas a salvação pra todos louvamos a Deus em todo o tempo porque o senhor todo poderoso é quem dirige os nossos passos e olha lá da África do Sul está passando para várias nações o pessoal às vezes uma nação começa a assistir o show da fé aí vê que tem endereço lá vai lá e conversa o pastor prepara já temos várias igrejinhas abertas pelo continente africano graças a Deus por isso você que é patrocinador você está fazendo um lindo trabalho agora os irmãos podem guardar as inscrições só quero depois as inscrições para poder orar para esse pessoal deixa eu falar com você eu vou responder perguntas agora preste atenção porque eu vou tentar ser usado por Deus e Deus sempre me usa por favor missionário louvor é uma forma de oração? louvor é louvor oração é oração mas no louvor também se pode fazer oração e na oração também se faz louvor mas são duas coisas distintas segunda pergunta missionário precisa estudar sobre casamento antes de casar? olha estudar sempre é bom mas estudando na palavra de Deus é melhor ainda porque as vezes você vai estudar o que um homem que foi fracassado ou uma mulher que foi derrotada no casamento vai falar e Deus fala a verdade Deus diz que o casamento é bom dizendo assim aquele falando para o homem que encontrou uma esposa encontrou o bem e alcançou o favor do Senhor o resto Deus ensina como é que vocês relacionam como é que conversam duas culturas que vão se fundir e que tem que ter sabedoria para manter até o final vamos agora abrir o coração missionário há tempo sofro de síndrome do pânico e depressão devido a isso parece que eu vivo em uma prisão pois não há um dia que eu não esteja oprimido quero dar um basta nesse problema que tira tanto a minha paz mas não consigo por favor o que tenho que fazer para alcançar a minha cura amigo é vir para a igreja aceitar Jesus e crer e mandar embora que esse mal vai embora eu tive um pastor que já está no céu há muitos anos que eu ganhei ele eu tinha mais ou menos 40 e pouco 50 e morreu com mais de 80 e ficou com a gente esse homem era uma pessoa que recebia vários tipos de demônios o negócio dele era sério o corpo dele era marcado de charuto que ele mesmo enfiava o charuto para apagar no corpo que amava a pele e ele então falou assim quanto tempo levou para você ser liberto não foi libertado com a gente nós o preparamos depois ele disse missionário ninguém nunca expulsou o demônio meu eu aprendi na palavra e comecei a confessar que Jesus disse não tem mais os que os que podem matar o corpo mas não pode fazer mais nada antes de temer a Deus que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma e veio um dia ele tomar posse de mim de novo eu resisti 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 ele foi embora e eu sou hoje um libertador de pessoas perturbadas então quando a pessoa aprende com Cristo ela é liberta você tem que aprender a melhor parte da reunião começa com o louvor tem pessoas que as vezes não vê que chegando atrasada perdeu o louvor que prepara o seu coração depois vem a pregação da palavra que ilumina a pessoa não, eu vou depois da pregação não vai receber nada você tem que ter condição mas eu moro longe eu moro mais longe que você eu venho na véspera pra quê? pra me preparar pra poder empregar o recado e Deus abençoar você começa a ser uma pessoa assim chega no trabalho igual você chega na igreja você está desempregado e depois não vai reajar emprego em lugar nenhum porque eles vão pedir informação e isso aqui foi mandado embora só chegava atrasado todo dia não tinha uma história pra contar fica firme vem com responsabilidade nunca se você vem aos domingos na reunião aquela sua reunião não venha de maneira alguma faltar um dia não, mas eu tenho aniversário do meu filho do meu neto do Zezinho do Pedrinho do Ritinha eu quero saber de nada eu vou na igreja Ritinha Zezinho vamos pra lá depois a gente comemora o aniversário o meu culto eu não posso porque é faltar crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa e graças a Deus por isso maestro coloca o momento da nossa TV por favor a importância que eu vejo da nossa TV é porque ela chega onde muitas vezes um pregador não consegue chegar então nossa TV pra mim fundamental pra cumprir aquela palavra de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura está sendo pregado esse evangelho nós conseguimos acompanhar o missionário nas campanhas a gente vai pra todos os estados do Brasil onde o missionário vai nós vamos junto com ele acompanhando eu vejo que na família é muito importante principalmente na formação das crianças e dos jovens eu vejo que eu tenho uma oportunidade de introduzir conhecimento daquilo que é certo daquilo que é errado segundo a palavra de Deus televisão influencia muito nossos jovens nossas crianças então por que não influenciar com as coisas boas com as coisas de Deus pra quem não tem a nossa TV eu vou pedir pra passar esse papel é de graça se você não gostar depois você joga fora coloca na sua casa nós temos 11 canais evangélicos o total são 60 tem canais de desenhos pra crianças canais pros adultos não canais imorais não tem nada disso canais que não são dirigidos para uma pessoa mais nova mas não é que fale coisa errada não as crianças podem assistir quando começa um canal que nós temos são 60 ao total a se desviar nós avisamos nunca é 40 nós exportamos e tiramos aquele canal e colocamos outro no lugar sempre tem canais querendo entrar e nós limitamos a 60 é o melhor sinal o melhor áudio que você vai ter na sua casa e você então aqui vai ligar pra nós olha quem está em casa é agora 0800 201 e pedir toda a informação quem pegou pode destacar depois aqui essa parte e colocar aqui o seu nome que a gente liga pra você pode colocar o primeiro nome seu telefone e a melhor hora se é de manhã à tarde ou à noite noite é até de 18 às 21 horas depois nós não ligamos pra ninguém não nem antes de 9 horas da manhã então pode colocar que nós vamos ligar para dar toda a informação em nome do Senhor Jesus e você que está assistindo ao programa em qualquer horário conte sua bênção através dos seguintes números Rio de Janeiro 0 prestadora 21 2141 3510 ou 2448 1610 São Paulo 0 prestadora 11 3181 9022 ou 335258 80 vamos ficar de pé agora pessoal porque hoje é um dia de bênção curva a cabeça e fecha os olhos pai pastor Jaime vai se unir comigo em oração agora eu já orei pelo povo já vimos o Senhor operar meu Deus eu quero agora que o Senhor venha operar essas pessoas de um modo grandioso um modo Deus maravilhoso Deus eu quero que o Senhor opere maravilhas aqui em casa onde a pessoa está como ministro do evangelho eu paraliso toda a ação do inimigo nessa vida e eu ordeno que saia que vai embora agora demônio escuta bem o homem de Deus vai mandar você embora e é agora em nome de Jesus na autoridade do nome de Jesus Cristo eu exijo eu ordeno a saída do mal eu digo em não o nome de Jesus que não pode ficar e você vai orar comigo meu irmão você vai orar minha irmã você vai levantar a sua voz agora vai se dirigir ao mal diante do saia no nome de Jesus foi para a liberdade que Cristo te libertou você tem o nome de Jesus você tem a autoridade nesse nome para mandar o mal embora então não se cale diante do mal você tem o poder que há no nome de Jesus Pai tem gente com a senhora com nódulo no seio Deus a família ficou apavorada mas o Senhor é Deus para mudar essa história o Senhor é Deus para reverter esse quadro Deus a pessoa que está sofrendo do fígado Deus a pessoa que está com uma doença hepática uma insuficiência hepática séria venha sobre este fígado agora regenerando restaurando curando venha Deus as funções renais essa pessoa que ficou assustada com os exames venha poderoso mestre eu uno a minha fé com a fé deles levanto a minha voz na autoridade levanto a minha voz no poder que há no nome de Jesus Cristo me dirige ao mal diante do saia câncer saia nódulo saia ferida que não cicatriza o câncer na próstata do homem o inchaço na próstata do homem a torção testicular desapareça o nódulo que apareceu vai embora o câncer na mama a doença que está nesse corpo eu exijo que saia a doença hepática a doença renal eu digo essa dor no estômago essa queimação no estômago eu digo ao mal respiratório ao mal que não pode ficar ao mal cardíaco ventricular a uma arritmia severa esse coração não está batendo direito nós exigimos que saia agora 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 lesão no coração vai embora lesão cardíaca vai embora em nome de jesus cristo a dor nas juntas a dor nas articulações em nome de jesus vai embora é o braço que não levanta é a perna que não levanta é o joelho que está dolorido essa pessoa que está com uma dor no calcanhar séria eu exijo eu ordeno que o mal saia o mal desapareça agora isso meu irmão é autoridade do nome de jesus o problema psíquico o problema emocional você que está com síndrome do pânico está com transtorno de ansiedade que tem acordado nas madrugadas com o coração acelerado você que está com a mente confusa os pensamentos conflitantes ou depressão vai embora ou pânico sai agora ou ansiedade vai embora em nome de jesus levante as suas mãos se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres aleluia está bonito hein é hora de dar glória a deus é se alegrar a vida de deus está em você estamos em comunhão vamos nos alegrar na presença do antigo que força vem com você uma energia do alto uma força que vem de deus levanta anima é hora de recuperar o seu sorriso recuperar só o teu estímulo ele é santo 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 assopra o vento do teu boleto assopra o vento do teu amor assopra sobre a igreja capacita-nos a ser testemunhas do teu amor se eu ande a mensagem da até morrer e uma for proclamar levarei eu também minha cruz devolua coroa loca